E aí galera, beleza? Estamos quase chegando em Brasília já, hein? Estamos descendo aqui, ó Essa serrinha Acabei de passar ali em Alexandre Alexandre, ó Estamos descendo aqui essa serrinha Agora tá pedagiado aqui Tá Tá roçado É, depois do pedágio fez isso Roçou as beiradas de estrada Deu arrumado na sinalização Peço socorro na rodovia O resto já tava pronto Então Também no sentido do norte Então Do planalto aqui, né? Do Brasil Cerrado Eu gravei esse vídeo aí Foi dia 26 Do 9 26, ó meu Deus Tô com esse 26 na cabeça Era dia 28 28 de setembro 15 horas e 36 minutos Tô com o soluço Não sei o que eu tomei ali que me deu soluço Era uma segunda-feira Eu vi aqui vão descendo pra São Paulo Pro Rio É muito comum você ver aqui vários andarilhos nesses trechos aqui Eles vão descendo pro sul Daqui um pouco que tão voltando de novo Daqui a pouco eu tô falando daqui, ó Mais uns meses, anos, né? O pessoal solta o pau nessas descidas aqui Mas um gosto Eu chego até a me arrepiar de ver O cara desse Se ele dá uma porrada Isso aí não sobe nem o documento dele Tá ali É 90 por hora Obasse Olha aqui E é bem pouco Isso que anda 90 por hora aqui A maioria solta 110, 120 Isso falando de caminhão, né? Automóvel mesmo Nem se fala É paulada mesmo Tem umas cruzinhas bem perigosas aí, ó Minha carga é uma carga alta Carga de vida Tem que tomar muito cuidado nesses cruz Porque Se você tiver que dar uma puxada no volante Pra voltar pra pista Você até volta Mas a carga acho que não volta não Rapaz, é a coisa mais feia Tem um caminhão tombado Que você precisa de ver É feia Pra gente que dirige assim É uma coisa muito feia Ali aqui em cima de uma invasão Não sei se eles tiraram o pessoal da linha Ou se continua E sem terra Deixa eu ver lá Tiraram assim Tinha um parra aqui ali Mas a maioria de dias foi tirado Deixaram não Também não tinha nada aqui, né? O pessoal não ia ficar muito tempo, não Aí é do lado esquerdo Lá em cima tinha uma invasão Mas Limparam tudo aí Uma fazenda aí Os caras Doadinho Tem muito lugar aqui Que é de político, viu? Fazenda E deu uma queimada aí Nossa, eu acho muito feio Quando dá essas queimadas É complicado, viu? Estraga muito, né? A natureza Pesada, hein? Estou com 34 toneladas Aqui O motorzão Vou abrir que eu preciso ouvir, ó Bora puxar Bora puxar Parece, mas é uma subida Bem forte Quem conhece o trecho Que sabe do que eu tô falando Esse trechinho é muito pesado Pesado mesmo Ao voltar é beleza Só desce Agora pra subir É pesado Os automóveis Vem depois Fica pop Nessas curvinhas Tem algumas criações De gado aí Bastante cerrado Como eu já falei Em vídeos anteriores Aí Um lugar muito seco Um terreno muito ruim Pra plantação Essas coisas Não é muita coisa Não é qualquer tipo de De plantação Que se adapta Desse clima em seco E encerrado, né? Longe de água Dá, dá, né? Mas tem que ter muito recurso Não é pra você plantar Num lugar disso aí Não sei como que é O tipo de solo Isso aí, mas Não é um solo Assim que Pra plantação Tipo de soja Vídeo Dá, dá Só que Tem que Ter irrigação Mexer na educação Na terra Porque é muito Muito cerrado Aqui Subindo de novo Bastante Daqui a pouco Nós começamos a descer Estamos quase próximo De Brasília Daqui a pouquinho Chegamos Quer ver se consigo Chegar até As 17 horas No cliente Ele prometeu Que descarrega Se eu chegar Até as 8 horas Então Vamos embora Vai em Taguatinga Descer um pouco Subindo Descendo Segunda-feira Segunda-feira KM11 Sentido norte Já falei em outro vídeo Que aqui é uma área Que Só tem muita Chacrinha Fazendinha Pessoal de Brasília De Arredores Sempre vem pra cá Final de semana Galera Agradeço Vocês Estão postando Esses vídeos Que eu deixei Gravado Deve estar De férias Então Deixei alguns vídeos Gravados Pra vocês Pra não deixar O canal Parado Compartilha Comente De ideias Infelizmente Tem alguns Que não gostam Dos meus vídeos Mas Não é uma minoria A gente Embora não fala mal Pra ninguém Não faz Nenhum tipo De maldade Então Provavelmente São pessoas Que tenham inveja É lamentável Em vez A pessoa Se ajuntar Com a gente Pra gente Fazer uma parceria De canal De vídeo A gente falar Ficar amigo Porque fica bem Mais bonito Galera Compartilha Dá um joinha Se inscreve No canal O vídeo Tá em boa Resolução Ajusta A resolução No teu PC Pra Alta Alta definição Que você vai ver Que vai ficar bem bacana Essa resolução Um abraço Tudo de bom Curtindo as férias Eu vou postando os vídeos De vez em quando Solta um vídeo Novo Pra galera Beleza Um abraço Galera Tudo de bom Felicidade Ótima segunda-feira Que era No dia que eu gravei Então tá bom Não sei que dia Que eu vou postar Dia 28 do 9 de setembro Chegando em Brasília Fui Um abraço galera Tchau 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 Tchau